Fala galera, hoje é o VEDA número 14. Bom, eu acabei de ler a notícia mais incrível que eu podia receber hoje, que não tem nada a ver com Nova York, mas que a J.K. Rowling vai fazer uma trilogia, está confirmada. Então, para os poterianos aí, podem esperar mais livros sobre o mundo da magia, de Harry Potter, então. E eu estou terminando o trabalho de jornalismo, mercado de trabalho para amanhã, eu vou ter que sair de casa muito mais cedo para poder imprimir. Eu pedi a alguns amigos que eles puderam imprimir, mas eles também vão fazer a mesma coisa que eu, chegar cedo na faculdade para poder filmar. E esse aqui é um cenarinho que tem no meu quarto. Se vocês gostaram, eu posso até às vezes gravar aqui. Só que como ele fica no alto, não dá. Eu estou subindo até... Eu estou aqui, ó. Eu estou subindo até em cima da cama para poder gravar aqui nessa parte. Opa, e me segurando no armário. E é isso, gente. O vídeo de hoje é mais para falar essa notícia de J.K. Rowling. E... Só isso. E vamos esperar mais. Três livros. Ela vai estar fazendo uma trilogia, então a gente espera mais algumas coisas sobre o mundo mágico de Harry Potter. Gente, eu tinha 11... Eu tinha 11 anos quando o Harry Potter foi lançado. 11 não, eu tinha menos. Menos... Foi em 2000, eu devia ter... Sei lá quantos anos eu tinha. Não sei. Não lembro agora. Mas o Harry Potter fez... Oh, na minha vida. Porque eu não fui no cinema. Para você ter uma noção. Eu vou até contar a minha história rapidamente, assim, resumindo. Mas eu vou fazer um vídeo sobre o Harry Potter também. Que... Eu lembro que o meu irmão que ganhou a fita... No dia das crianças do meu padrinho. E eu ficava viciada vendo... Mas eu ficava com medo do Lodge Voldemort. Quando era criança. Eu me escondia. Quando eu tirava o turbante. Então essa era a parte que eu mais tinha medo no filme. E vinha a moeda. Que eu esqueci o nome agora. E um... Tipo um... Ai, como é que era o nome? Um cartão postal também. E era muito legal. Eu acho que... Eu ainda tenho a moeda, mas... Eu não sei onde está o cartão postal. O filme eu ainda tenho. E no meu quarto tem coleções de coisas sobre o Harry Potter. Então o vídeo foi sobre... Um pouco de Harry Potter. Então é isso, gente. Beijo. E até amanhã.